5 grandes benefícios do banho frio para a estética Você sabia que o banho frio traz muitos benefícios para a estética? É algo recomendado por muitos especialistas, devido as grandes vantagens que nos oferece. Antes de implementar o banho frio em sua rotina diária, conheça os seus incríveis benefícios para a saúde. Mantenha a beleza da pele As duchas com água fria colaboram com a beleza da pele. Diferente da água morna ou quente que ressecam a pele. A água fria, por sua vez, fecha os foros da pele e evita que se formem muito sebo, evitando que sua pele fique com uma aparência mais oleosa. É bom para os cabelos O banho frio faz muito bem para os cabelos. Ajuda a deixá-los muito mais brilhantes, fortes e saudáveis. Experimente um banho frio e com certeza vai notar uma melhora incrível. Melhora a circulação As duchas frias são uma maneira muito eficaz de melhorar a circulação sanguínea. Isso previne a aparição das varizes e reduz as que já estão presentes. Dessa forma, você terá pernas muito mais belas. Ajuda a começar o dia com mais energia. Não há nada melhor que tomar uma ducha de água fria de manhã para estimular o sistema imune e estar pronta para começar o dia com o máximo de energia. Além disso, tomar banho com água fria de manhã fará com que seu osso fique com uma aparência muito melhor, livre de olheiras. Estimula a perda de peso. As duchas de água fria são ótimas para quem quer perder peso. O corpo humano contém dois tipos diferentes de tecido gordo. O primeiro é o que se acumula quando consumimos mais calorias do que o nosso corpo precisa e se concentra no abdômen, pernas e glúteos. Essas são difíceis de eliminar. Por outro lado, existe o segundo tipo de gordura chamado tecido adiposo marrom, que se ativa e acumula com o calor do corpo. Segundo estudos recentes, ao tomar banhos frios, a eliminação desse tipo de gordura é promovida, fator que contribui com a perda de peso. Como tomar um banho frio? Se não tem o costume de tomar banhos de água fria, a princípio pode ser um tanto difícil de fazer isso. Principalmente durante o inverno. Para se acostumar com a água fria, pode reduzir gradualmente a temperatura da água até que fique completamente fria. Mas preste atenção, o banho deve ser tomado com água fria e não gelada. Gostou das dicas? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde.